Olá, meus náticos! Pra vocês que estavam com saudade aí das culinárias, né? Vai voltar em breve. Hoje eu trouxe essa bisteca de porco assada no forno com batatas que fica simplesmente sensacional. Bem douradinha, bem molinha. Olha isso. Olha essa costela. E a cara acompanhada aí com a farofinha. Hum, gente! Sabe? Deu até água na boca, só de ver. Mas ficou muito boa, né? Então vamos lá para os nossos ingredientes aí da nossa bisteca de porco. Eu começo sempre com tempero, tá? Esse tempero é um tempero de alho, cebola, alecrim. Aí eu coloco coentro, hortelã, cebolinha. Bato tudo no fricador e faço aquela pasta. Pimenta cominho, tá? Uma colherzinha. Coloquei também uma colher de sobremesa de colorau, o corante. Molho shoyu a gosto. Vamos também de molho barbecue, que fica sensacional esse tempero, tá? E orégano a gosto. Gente, esse tempero você pode temperar frango, carne, que fica maravilhoso. Eu gosto também de colocar açafrão, mas como eu não tinha, não coloquei, tá? Também gosto de colocar também aí nessa nossa misturinha alecrim, mas eu não tinha mais, então eu não coloquei. Mas esse tempero pra carnes assadas é sensacional. Tempero pronto, vamos lá temperar a nossa bisteca. Aí tem mais ou menos uns três pacotes de bisteca. Cada pacote veio com três ou quatro bisteca, tá? E eu só fiz lavar, tá? E colocar o tempero. Ah, eu não mostrei no vídeo, eu coloquei suco de um limão também, tá? Misturei aí o tempero em toda a nossa carne e eu deixei aí essa carne descansando por aproximadamente uma hora. Eu gosto sempre de temperar minhas carnes de um dia pro outro, mas como não tive tempo, eu deixei ela marinando aí por uma hora, descansando aí bonitinha pra pegar todo o sabor aí do nosso temperinho, tá? Vocês podem temperar com o que vocês tiverem em casa, mas façam essa misturinha que eu sei que vocês vão gostar. Na forminha eu coloquei um pouco de óleo, ou vocês podem colocar azeite. E fui depositando aí as minhas bisteca. Eu acho que eu falei costela, não foi, mas é a bisteca, tá? É porque eu fiz costela semana passada. Então, vou botando aí as minhas bisteca, arrumando. Não deu pra colocar todas, mas eu coloquei o restante em outra forma, né? Arrumando aí tudo bonitinho na nossa forminha. E vamos pra nossa batata. Eu cortei a batata em pedaços, tá? Gente, eu não precozi essa batata e eu usei o próprio tempero que eu fiz da bisteca para temperar a batata. Só coloquei mais orégano e mais um pouquinho de sal. Vou fechar a minha forma com papel alumínio. Forno pré-aquecido a 180 graus. E eu coloquei passar com o papel alumínio por aproximadamente uns 60 minutos, tá? Essa costela vai ficar aí forradinha lá dentro do nosso forno por 60 minutos. Depois que passou esse tempo de 60 minutos, eu retirei o papel alumínio. A bisteca já tá cozida e vamos colocar ela agora para dourar, tá? Coloquei cebolas em rodelas, tá? Tem uma cebola aí em rodelinhas. E levei novamente a bisteca para o forno por mais 30 minutos. E esse aí é o resultado. Essa aí já é a segunda forma, certo? Esse é o resultado, como é que tá a nossa bisteca, bem douradinha, bem assadinha, né? A batata como fica, simplesmente sensacional. Bom, meus amores, essa aí é a culinária da semana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou voltar em breve com os vídeos de culinária. Deixa eu só organizar esta cozinha. E olha a maciez que fica essa batata. Não precisa pré-cozer, porque a própria água da bisteca que solta vai cozinhar a batata. E olha como é que fica. Bem macia e bem douradinha. Sensacional. É isso aí. Mais um vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.